Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e pessoal, se você não assistiu o vídeo que saiu uma hora atrás, a 8 horas da noite cara, pausa esse vídeo, pausa esse vídeo, nem assiste agora, pausa ele vai lá, vai no meu canal aí embaixo, clica lá e vê o vídeo que eu publiquei anteriormente pra você saber o que eu vou fazer nesse vídeo, tá certo? quer dizer, na verdade vocês vão saber também, mas vai lá pra vocês participarem também pessoal, o ano passou e como eu disse no vídeo anterior, vou dar uma premiação pra vocês e que premiação é essa? No vídeo anterior foi de um jogo e dessa vez nesse vídeo também é de um jogo só que essa aqui é de uma plataforma diferente, essa aqui vai ser de Rocket League pra PC vai ser o sorteio do jogo Rocket League pra PC, vai ser pro Steam, tá certo? então você tem que ter Steam e tem que saber se o jogo roda no seu PC, tá bom? se você quer participar e quer ganhar o jogo, beleza, mas se você não conseguir jogar, não adianta então tenha certeza que seu computador vai rodar, ou pelo menos futuramente se utilizar vai ser com cartão presente, eu vou dar pra vocês o Rocket League, tá certo? não será outro jogo, vai ser exclusivo Rocket League, tá bom? então pessoal, pra você participar desse sorteio do Rocket League é simples, simples e fácil primeiro, tem que estar inscrito no canal botãozinho inscreva-se que tá debaixo do vídeo é igual o botãozinho que tá aparecendo aqui no canto da tela pra vocês segundo, clicar no botãozinho de gostei que tá aqui debaixo do vídeo assim ó, tá aqui debaixo do vídeo gostei terceiro, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais muito importante isso, tá bom? copia o RE que tá aqui em cima do vídeo cola no seu Facebook ou no Twitter, tá certo? tem que compartilhar e embaixo do vídeo tem os campos de comentário o que você vai escrever simples, hashtag quero ganhar Rocket League só escrever isso, tá bom? faz tudo que eu falei e no final coloca lá no comentário quero ganhar Rocket League tá bom? fácil, fácil esse vídeo é exclusivo apenas do Rocket League o outro anterior é do outro jogo lá Rocket League pra PC computador não é pra PS4 é pra computador tá bom? que dia vai ser o resultado? dia 25 de dezembro eu vou divulgar o resultado no mesmo horário que tá saindo esse vídeo pra vocês a 9 horas da noite em outros estados pode ser outro horário mas aqui tá 9 horas da noite, tá bom? fácil, fácil faça todo esse procedimento tá tudo certinho descrito na descrição aí do vídeo talvez eu coloque algum link aí pra dar um apoio aí então é isso aí, pessoal valeu mesmo até o próximo vídeo e fui! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri